Record é uma coisa que todo mundo duvida, mas poucos conseguem fazer. E se eu te falasse que existem alguns recordes que são quase que inquebráveis no mundo do futebol, Miguel? Quais são? É sobre isso que iremos falar hoje. E aí ferrou, aí ferrou. Sete recordes mais inquebráveis do futebol, Miguel. E vamos ver isso agora, pô. Eu tô ansioso. Mas antes disso... Hã? Toma, ali, entro. Antes da gente iniciar, fala aí, vai falando. Já deixa o like aí, compartilha, se inscreve. Tô chegando aos 800, hein? Tá na porta. Tá na porta. Nos ganha, tu me tira. Ganha, tu me tira. Então a gente pede pra que vocês ajudem a gente a chegar aos mil. A gente conta com você. Ajude esses meros mortais aqui. Porque a gente tá dando sangue, Miguel. E se eu te dissesse que o jogador ficou 90 minutos sem tocar na bola? Eu acredito. Ele tá no banco. Fala o nome dele. Vai lá. É... Thomas Schwergen... O Thomas. O Thomas. Nosso amigo Thomas. Simplesmente ficou 90 minutos sem tocar na bola. Imagina você tá em campo e não toca na bolota durante os 90 minutos. Mas não tem como, mano. O cara tava... Aconteceu. Aconteceu de alguma forma. O cara deve ter ficado assim. Porra, vim só pra correr? E aí? Cara, eu sou um merda, meu irmão. A seleção... Hã? Que bateu o recorde de mais participações na Copa do Mundo, sabe qual é? Eu vou chutar. Chuta. Itália. Ah, você errou. O Brasil participou de todas as competições da Copa do Mundo, pô. O Brazola? O Brazola. Foi a única. É meio óbvio, né? Meio óbvio. E muito difícil de ser quebrado. Até porque, Miguel, a gente tá em todas. Tô em todas. Somos os maiores. É. Os melhores. Não, é, é. Receba. 21 participação desde o início. Tá bom pra você ou tá ruim? Ué, muito bom, pô. Desde o início. Mas ganhamos só 5, hein? Vamos ver, hein? Vamos ver legal. Esse cálculo me preocupa. Cheguei a 19, pô. E aí? Eu não vou entrar em detalhes, porque vou ficar puta aqui. Eu quero ver quem vai quebrar esse recorde. Ninguém, pô. Não tem como. Vai que o Brasil não joga mais nas Copas do Mundo. Vai que o Brasil... Não, eu vou deixar ele chegar. Não vai nada. Existe um ser humano que toma mais cartão do que o Felipe Melo. No auge, no auge. É o Gerardo Bedoya. O cara tomou 46 cartões vermelhos, pô. O cara não tem isso de gol. Não, papo reto. Para pra pensar. 10 é muito. Tá, exato. 46 cartões vermelhos, Miguel. Pô, é muita coisa. Muita coisa. Se o cara jogou 200... Ele deve ser o pai do Felipe Melo e do Sérgio Ramos. Mas não é o Pepe, não. Esse daí. Esse, Miguel, eu vou falar aqui, que é o maior recorde de mil inscritos na história. Isso só vai acontecer se você se inscrever no canal. Foi um tal de... Esse cara aí que eu não sei falar o nome que ele era de Rússio. Só que se eles se inscreveram, nós passamos a eles. A gente passa a eles? Passa a eles. Estão quase batendo. Mas se inscrever agora já era. A gente precisa... Necessita. Que vocês se inscrevam no canal. Bom, vamos para o merchan e vamos voltar o... Vamos voltar? Vamos voltar. Vamos lá. O maior público da história é entre Brasil e Uruguai no Brasil. No Maracanã. Será que foi no Maracanã? Foi no Maracanã. 200 mil pessoas lá. Que isso mesmo? Vamos ser exato? Aham. 199 mil pessoas, 854. A pena que o Brasil perdeu esse jogo, né, cara? É muita gente. Hoje em dia não tem como, porque eu vou te dar uma aula de logística. Vai lá, vai lá. Logística. Vai lá, vai lá. Não tem bombeiro suficiente, policial suficiente. Então, se acontecer alguma coisa, é muito difícil de controlar. Por isso, a redução de pessoas no estádio. Mas aí foi quando? 1950. Pô, 1950, 2023, nasceram muito bombeiro, filho. E os velhos? Aí ninguém morre. Não, ninguém morre. Bombeiro é eterno nos nossos corações. Saudade em que o Maracanã cabia 200 mil pessoas e eu tava no saco do meu pai. Que deselegante. Simplesmente, o maior jogador de todos os tempos bateu esse recorde. 91 gols em uma temporada. Quem é esse alienígena, Miguel? Esse alienígena é o Lionel. O Messi é gigantesco. Eu falo isso pra todo mundo. Gigantesco, gigantesco. 91 gols em uma temporada. 2012 pelo Barcelona. O Haaland vai passar. Sim, cara. Mas não vai manter aquela consistência que Lionel Messi tem. É, cara. O Messi é brabo, né? Esses caras tão chegando agora. Tem que provar muito até chegar aos pés do cara, pô. Pra mim, vai demorar muito. Pra alguém fazer 91 gols em uma temporada. O Fred até conseguiria, mas ele se aposentou. É. Eu tenho que citar o Fluminense todo mundo. O Galo também conseguiria, o Zico. O Galinho? O Galinho. O Robôzão? É. Que meteu 17 gols em uma única Champions League. Isso. Tá zoando. O Robôzão. Tá brincando. Eu sou o melhor. Eu não podia citar o Messi e deixar de citar o Robôzão que também tem muita história no futebol. Tem história, tem. E eu tenho peito pra assumir. Caramba. Tu tem peito mesmo, hein, doidão? Os dois maiores da história não, né? Mas porque tem muito jogador atrás. Cristiano Ronaldo fez muita história no futebol. Não poderia ficar de fora desse vídeo. 17 gols em uma Champions League é sacanagem, pô. Jogou muito. Porra. E se eu te contar que teve um jogador que fez 5 gols em 9 minutos? E não é o Pedro. O Pedro já fez? Não. É o Lewandowski. Aí, aquele jogo foi incrível, mano. Eu lembro que eu tava na escola. Ih, vai. Tava na escola e fiquei sabendo que Lewandowski tava fazendo um gol atrás de outro. Porra. O time dele tava perdendo, ele tava no banco, entrou e resolveu o jogo. Absurdo. Absurdo, pô. O que esse cara faz de gol é o que a gente solta de vídeo aqui no canal. Porra. Não. Ele não se compara, gente, não. O Bapueta. Bapueta. Isso foi em 2015. O Lewandowski simplesmente marcou 5 gols em 9 minutos. Minutes. Ah, tomar no teu ganho. E esse foi o vídeo. Já deixa o like aí, doidão. Já falamos isso pra caraca, mas... Pô, a gente sofreu pra caramba pra gravar esse vídeo, pra pesquisar, pra... Entendeu? Eu não pesquisei nada. Ele pesquisou, fez tudo bonitinho. Então, deixa o like e se inscreve no canal. E já segue o cultivar. Pro canal não acabar. Tamo junto, hein, tropa. Tchau. 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 Tchau.